Foi confirmado, sim, a gente estava esperando o laudo. Infelizmente, o laudo, tanto o cadavérico quanto o local de crime, foram conclusivos porque o estado de putrefação do cadáver já estava muito avançado e nós resolvimos, então, ouvir novamente o autor e ele acabou confessando o estupro, falando que tinha a intenção de roubá-la, mas ela estava saindo da cachoeira de biquíni e ele acabou a estuprando e a matando. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta bem peculiar do inquérito da senhora. A senhora não, você, né, porque é tão jovem que eu fico até constrangida em dizer senhora, você, com toda a sua competência. Mas na hora que a senhora conclui, a hora que a senhora conclui esse inquérito, existe alguma maneira da polícia civil dizer, porque a gente não pode falar que é loucura, mas ele é muito frio, eu acho que eu nunca tinha visto um rapaz tão jovem assim e tão frio e que conta com tanta clareza os seus crimes cometidos. É, sim, ele é um rapaz muito frio. Não é o primeiro caso dele de estupro aqui na cidade de Abadiânia. Ele já tinha tido, quando era menor de idade, dois atos infracionais análogos ao estupro. Foi isso que nos levou a pensar que ele poderia também ter estuprado a japonesa. E ele é um rapaz bem frio, bem calculista e, em um momento algum, se mostrou arrependido do que cometeu. No momento do interrogatório, o qual ele prestou a você, doutora Polícia Civil, ele olha no olho da autoridade? De que forma ele se comporta de antes? Não, sempre de cabeça baixa, sempre de cabeça baixa. Olha, gente, é uma situação tão delicada, porque agora isso é reemitido, né? A justiça, a justiça, a partir de agora que tem que tomar conta, porque mais provas que a Polícia Civil conseguiu reunir para esse inquérito é impossível. A senhora tem muita coisa, muita coisa que prova realmente o que esse homem fez, a tamanha frieza e maldade que ele agiu com essa turista. Sim, a gente tem várias provas, a confissão dele, o laudo cadavérico, porque ele havia falado que tinha enfocado, matava por asfixia. Só que o laudo cadavérico deu que ele matou ela por uma ação contundente, ela foi morta por traumatismo crânio encefálico.